Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Para quem não nos conhece, eu sou o Fábio. Eu sou a Bruna. E este videozinho é só um update. Sim, este videozinho é só um updatezinho porque a gente decidiu fazer umas mudançazinhas no canal porque há um ano atrás esse canal foi criado pelo Fábio. Era um projeto dele, não nosso. E assim que a gente se mudou aqui para a Inglaterra, ele começou esse canal. Mas com o tempo, basicamente, a Bruna começou a entrar mais no processo de fazer vídeos e essas coisas e acabou por se tornar um projeto nosso. Já que a gente está 24 horas juntos, a gente faz basicamente tudo juntos. Era um projeto dele, mas já que a gente é muito parceiro, eu acabei pulando nessa junto com ele. Então, acabou por se tornar um projeto nosso, não só dele, da nossa vida, das nossas experiências. E por isso que a gente decidiu mudar o nome do canal. Então, depois de pensarmos um bocadinho, percebemos que não fazia sentido ser o meu nome por trás de um projeto que não é só o meu. E então mudámos o nome. E o vídeo é mesmo só para dizer isso, que temos um novo nome. Não fiquem confusos, porque apareceu um canal novo postando vídeo. Não é um canal novo, somos nós. E pronto, temos um novo nome no canal, um novo aspecto também, fizemos umas coisinhas diferentes. Mas nada de muito grande vai mudar, a gente continua sendo a gente, o vídeo continua sendo nosso, do nosso jeitinho. Mas a gente achou que fazia mais sentido, assim, mudar o nome do canal e deixar uma coisa mais nossa, assim. E é isso. Por isso, passa no vídeo que saiu ontem, que esse vídeo é o que conta. Este vídeo é só mesmo um updatezinho rápido. Fica bem, um abraço da minha parte, um beijinho da Bruna e subscreve. Tchau! Se inscrevem no canal!